olá galerinha do youtube gente chegamos no canal da eduarda bolgarim e antes de tudo se inscreve deixe seu like e ativa o sininho então você está sabendo o que a bruxa cuca fez ela transformou todo mundo em minecraft olha também como eu fiquei agora esse é o nosso primeiro vídeo da nossa playlist você deve ter visto já o vídeo do sacio do curupira né esse vídeo vai começar nossa nova historinha no canal é isso mesmo então vem comigo e com todos os nossos amiguinhos atrás dessa bruxa para ela ver o que é bom e transformar a gente de volta a dúvida também vai chegar aqui daqui a pouco e vai ajudar nós atrás dessa bruxa e fazer todo mundo voltar ao normal se você gostou desse vídeo se inscreve deixe seu like e ativa o sininho então tchau tchau e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí